O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, Liste Abdala, foi à Câmara Municipal hoje à tarde para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a polêmica a respeito da digitalização da área azul da cidade. O chamado foi feito porque duas empresas ligadas à esposa e à irmã dele também participaram da licitação, vencida por uma funcionária da Imurbi. O convite partiu da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. A conversa com os vereadores durou cerca de meia hora. Como essa comissão não tem poder de punição, o secretário deverá ser ouvido novamente quando começarem os trabalhos de uma comissão especial de inquérito, que deve ser instaurada ainda este mês, quando terminar o recesso legislativo.